Panorama 95 e o Bom Dia de Fé Por isso digo, Deus é maior que nossos problemas Que nossas limitações Que nossa infidelidade Que nosso cansaço Que nosso pecado, enfim Deus é maior que tudo e todos Hoje não sei como amanheceu o seu dia Mas saiba que se está passando por uma dificuldade grande Nada é maior que Deus E a tempestade, os problemas, as aflições E tantas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia Passam, tudo passa Só Deus permanece Busque a oração Não deixe de tentar levantar a cabeça Pois a sua libertação está próxima Caso você não esteja mal hoje Repita essas palavras Para alguém que você se encontrar hoje Que chegar perto de você com uma aflição Que o Senhor renove suas forças Te dê a sua bênção e proteção Fazendo de você uma pessoa mais feliz Amém Até amanhã com mais um Bom Dia de Fé Tchau 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 Tchau